Salve família, Castelo aqui com mais um vídeo de GTA V, RP Vida do Crime E dessa vez eu me envolvi numa briga de trânsito e olha no que deu Então vamos deixar o like aí no começo do vídeo Quem não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe Recomende o canal para seus conhecidos Partiu, confere Opa, aí sim meu querido, muito obrigado aí na Twitch Valeu mesmo, mano, muito obrigado, hein Eu fico olhando ali para o outro monitor Nossa Eu fico olhando para o outro monitor ali Eu falei ninitor, véi Manda lutes aí, galera Lute na descrição da live, hein É nóis que voa O cara me apontou a arma, mano O cara me apontou a arma ali, é isso mesmo, mano? Vou chamar a polícia, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia Vou chamar a polícia, fica vendo Cadê a polícia? O cara me apontou a arma, mano O cara tá me atirando, véi O cara me apontou a arma, mano O cara me apontou a arma, mano O cara me apontou a arma, mano Empreste esse carro aí Não, não Não faça isso Empreste esse carro aí, irmão Tudo o que o senhor falar e virar será usado contra o senhor Ô, seu policial, boa noite Tem como o senhor vir aqui? É o seguinte, senhor Eu vou estar aplicando uma multa aí pro senhor Tem um rapaz que ele tá num carro preto aí Eu acho que é um Audi Um Audi preto que ele tava deflagrando o tiro atrás de mim Ele tá mais ou menos aqui pela praça, entendeu? Tava me seguindo e me dando um tiro No Audi preto Com um neon azul Azul embaixo do carro Aí eu acho que é ele aí, ó É um desse aí Mudou de cor, eu acho É o mesmo É esse elemento mesmo aí É ele mesmo, é ele mesmo, seu policial É esse aí que tentou me assaltar É esse aí Você tentou me assaltar, você mudou Você mudou Você mudou a cor do veículo Ninguém não fez assalto Eu pedi pro senhor Você atirou Você atirou em mim Quer um falar mais alto que o outro Você atirou em mim Você atirou em mim ali, ó Você mudou a cor do carro Aí, ó É o mesmo Audi aí, seu policial É ele aqui, ó O cara vai embora, seu policial Ah, tá ok Tem, eu vou prender ele aqui Então Ok? Flagrante aí O senhor é o Castela Famoso Castela Que faz os vídeos Pra enterter a criançada? Não, seu policial Não, nem sei Ô, seu policial O cara que tentou me assaltar aí Ele me deu um monte de tiro aí O senhor tá deixando ele solto? Não, peraí, peraí Peraí, cala a boca Foi você Cala a boca não Você é ladrão Fica quieto Fica quieto Vamos manter a ordem aí O palavreado aí Vamos ter educação Porra, bicho Ninguém anuncio Assalto contra tu não, bicho Eu pedi pra tu descer da moto Só porque tu tava ali Fazendo coisa Mas você me atirou, velho Você me atirou Você atirou em mim, irmão Você atirou em mim, cara O seu policial Esse cara atirou em mim, seu policial Ô, senhor Deixa eu falar Eu atirei, eu atirei Você atirou em mim pra quê? Pra que você atirou? Eu sou Eu sou policial disfarçado Eu sou policial civil Mas deixa eu te falar, irmão Eu entendi Fiquei como policial pra tu, tá? Não, eu não ouvi Eu não ouvi Mas precisa atirar nos outros pra matar Eu, 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 por acaso Meu amigo Mas o, o caso da pessoa dar uma fuga A polícia não pode atirar no cara pra matar, mano No mínimo Eu atirei Eu te matei Eu te matei No mínimo você tem que atirar no veículo pra desabilitar Ou senão você só pode atirar Mas no caso você só pode atirar, irmão No meliante em fuga Se por acaso o meliante der flagrar tiro em você Que negócio é esse, irmão? Você tá no carro despadronizado Não, eu atirei no... Você mudou de veículo agora O veículo tava preto Agora você mudou de cor Tá branco Entendeu? Sim, eu fui ali Sim, eu lá... Reparei ele ali Aproveitei... Não existe isso, irmão Mas como é que eu ia... Você mandou parar e eu ia lá saber que você era assaltante? Ainda mais que você começou a atirar em mim? Eu falei Eu falei assim, ó Polícia civil Não, eu não ouvi Você deu o dedo no teu pneu Você tava atirando em mim Você atirou em mim, cara É o seguinte, deixa eu apurar aqui O senhor tava em alguma atitude suspeita? No momento que ele chegou no senhor? Eu não Eu tava parado na sinaleira Daí eu não vou mentir pro senhor Eu vou... Peraí, calma, calma Calma que eu vou falar Deixa um falar Depois outro fala Eu como sou... Eu pratico esporte Eu pratico wheeling em moto Quando eu saio da sinaleira Não achei celular opção de ser patrocinador Tô ouvindo, senhor, tô ouvindo Quando eu saio da sinaleira Eu... Eu dei um grau na moto, entendeu? Daí esse elemento aí Ele já veio com o carro em alta velocidade atrás de mim E eu achando que era já um assalto E daí eu saí correndo E ele começou a atirar, velho Do nada Também colocando pessoas em risco Fazendo manobras bruscas no carro dele Eu achei que... E como o... O vidro do carro dele tá 100% Eu não ia enxergar se era um ou dois elementos dentro do veículo Agora, o que que... Conta o senhor, o que que aconteceu? Então Não vou explicar, velho, de início Eu tava saindo da Los Santos lá Do fundo Daí eu tava passando a ponta ali Até que eu vi esse cara aqui empinando uma moto aí Branca E tava andando sem capacete também, tá? Daí beleza Eu fiquei tranquilo Só fui na faixa do lado Tipo, tem duas faixas aqui Eu fiquei nessa e ele ficou naquela Daí ele ficou empinando a moto igual um louco, tá? Ficou empinandinho assim, pá de boa E eu fiquei só acompanhando do lado Daí o sinaleiro tava vermelho Eu parei e ele parou E daí Daí ele ficou ainda Tipo, puxando a moto pra cima, tá ligado? Empinando Daí eu só peguei e quebrei o vidro ali Apontei a arma e falei assim Polícia civil, desce da moto Aí ele desceu Não desceu da moto Pegou e aplicou a fuga aí E eu tava dando um tiro no pneu dele Pra ver se ele parava Olha, pra eu te falar a verdade É, comuniquei via Copom Pra ver se é recurso Olha, pra te falar a verdade Eu nem ouvi o senhor Se identificando como policial civil Eu não sei se por causa de Dentro do veículo Não dá pra ouvir Eu não sei É, realmente Às vezes Quando a pessoa tá dentro do veículo Pra ela ouvir a pessoa do outro veículo Ou fora do veículo Às vezes pode acontecer um bug Dessa vez aqui Nós vamos passar uma borracha aqui Porque o senhor falou que não ouviu E ele fez a abordagem No caso padrão Mas como o senhor alega não ter ouvido Nós vamos tá passando uma borracha aqui Espero que o senhor não faça mais Os crimes que o senhor cometeu De irregularidade e infração no trânsito Tá ok? E daqui pra frente Uma vida nova pros senhores aí E vamos tocar pra frente aí Tá ok? É, como é o nome do senhor mesmo? Que eu tô um pouco Eu tô um pouco afastado Eu tô um pouco afastado aqui Não tô vendo do seu colete aí Qual o nome do senhor? Como é que é, senhor? Ah, eu tô vendo ali o nome do senhor É delegado Sanchez É o seguinte Mas mesmo assim, seu delegado Ele não pode atirar do jeito Do jeito que ele tava atirando em mim Saiu adoidado atrás de mim com o veículo Ele vai tomar punições militares aí Administrativas lá, tá ok? Tá, beleza E também outra coisa aqui Outra notificação Eu queria saber por que também Logo depois ele mudou a cor do veículo dele Qual foi o motivo? Ué, não pode mudar? Sim, mas logo depois que o senhor saiu adoidado também Eu não posso ir ao que eu quiser Pela rua atirando nos outros de qualquer jeito Não, mas ô senhor Ele mudou a cor do veículo dele Eu não tenho livre e espontânea ali Ele não fugiu do local nem nada Eu só fui ali e troquei a cor do meu veículo Eu não tenho o direito de trocar Eu tenho meu dinheiro Eu vou ali e troca a hora que eu quero Se tem algum problema com isso Eu acho que não tenho problema com nada não É só explicações que a gente está dando aqui Para ficar todos os fatos Beleza Então, seu policial civil Eu espero que o senhor reveja seus conceitos Entendeu? E não saia de qualquer forma Atirando em qualquer pessoa pela rua Porque não esqueça que a gente está Na região metropolitana A denúncia do senhor vai ser apurada E vai ser aplicada a medida necessária Tá, seu policial Muito obrigado Obrigado pela ação do senhor aí Um bom dia pro senhor Um bom dia aí Tá, obrigado, seu Bom trabalho pro senhor Vê se não dá mais fuga aí Boa sorte E você vê se não sai atirando Em qualquer jeito pelo meio da rua Podia ter uma bala perdida Matar uma criança Uma velha Pode deixar Quer a canoninha também? Sem gozação, hein, senhores Pois é, ainda tá de gozação comigo Falando um ru Uma carona, ele seria de humilde, hein De humilde Vê se não atira mais em mim, viu, rapaz? Olha aqui Pera aí, pera aí, pera aí Ele ainda fez o ru, viu, seu delegado Como se tivesse de ironia comigo Pera aí, senhor É o seguinte Essa... Volta aqui, ô, senhor Ele fez o ru comigo ainda aí, ó Como se tivesse de ironia É o seguinte Pra selar esse selado de paz aqui Quero que o senhor leve esse cidadão aqui Até ali, a garagem Pra ele adquirir um veículo Pra ele, tá ok? Pode deixar Me dá fala ironia, meu uhu Pode entrar aí, tá liberado Tá aberto, tá distranco Vou pegar carona com alemão nenhum Eu pego uma carona com estranho Mas não pego carona com alemão Olha ali, meu parceiro Me leva ali na garagem, por favor Vou pegar esse policial, irmão Não vai ficar barato, velho Fica vendo, velho Ai, 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 ai Isso não vai ficar desse jeito Vou pegar aquele policial Vou ter que assassinar ele, velho Infelizmente Vê se rebaixa o seu carrinho aí, viu? O que aconteceu aqui, senhor? Você mexeu com a pessoa errada Respeita a nossa história, irmão Vou pegando ele pra galera Obrigado, mano O que é isso?